Olá, tudo bem com você? Começamos mais um podcast aqui na TV Maringá, o podcast do segunda delas. Eu sou a Arielle Matos e a minha empresa é Exponencial Soluções Empresariais, uma empresa com foco em RH. Está precisando contratar colaborador ou treinar sua equipe? A minha empresa encontra o melhor profissional para você no mercado e treina todo o seu time para que eles entregam os melhores resultados. Segue a minha página, arroba exponencial underline RH. E junto com a minha amiga Verlaine, nós temos o grupo... O segunda delas. Olá, tudo bem com vocês, mulheres empreendedoras? Como é que está as vendas? Como é que está seu network? Por falar em network, gente, olha aí, não deixe de participar do segunda delas. E estou aqui junto com a minha amiga Arielle, sou personal organizer. Se você está pensando em mudança e está apavorada com aquelas caixas, deixe um profissional cuidar para você. Então, assim, não se estresse, vai trabalhar, vai fazer suas coisas e deixa que eu e minha equipe cuidaremos de tudo para você. E estamos aqui mais um podcast, temos novidades para vocês. Muitas. Quem participou do evento de segunda delas no aniversário já está sabendo, e agora quem não participou, né, Arielle? É, ainda não sabe, né, Ver? Então vamos lá, né? Nós vamos fazer o lançamento da nossa revista digital. Nós fizemos, né? Fizemos e agora vai ter a capa, vai ser oficial, né? Mas quem quiser conferir, a gente já tem um site que é o sdcelebration.com.br. Ali você acompanha todas as fotos do evento do dia 24 de junho. Tem matéria, tem informação, enfim. É algo bem bacana para te ajudar a alavancar aí a sua empresa, para que você faça mais negócios. O foco do segunda delas é conectar e capacitar as mulheres empreendedoras. Então a revista, ela veio para isso, para que você consiga alavancar suas vendas também, divulgar os seus produtos ali dentro da nossa revista também, né, Ver? Tem mais novidade na revista. Daqui uns dias a gente conta aí para vocês novamente um pouquinho mais o que está acontecendo lá, porque qual foi a ideia da revista digital e, assim, o que pode somar? Qual que é o nosso diferencial? Então acompanha lá na bio e você vai estar a par de tudo no primeiro momento, né, Ari? Isso mesmo. Então não fique de fora, já olha lá o site e já acompanha. E vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje? Vamos, né, Ariely? Porque, né, precisa... É um assunto importante, hein? A pirâmide está mudando. Que pirâmide, Verlaine? Que pirâmide, né? Que pirâmide, né? Ah, então, peraí, nós vamos contar para você sobre o que, né? Hoje nós vamos falar sobre pente fino do INSS com a nossa amiga, querida advogada, a doutora Renata Sanches. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada por você ter aceito o convite e falar esse tema tão importante que vai dar um boom agora, né, em agosto. Vamos entender todas essas... o que vem por aí. Acho que são informações importantes para a gente levar para o público, né, Rê? É, são informações relevantes, né, para toda a comunidade, porque hoje todas as famílias têm alguém que necessita do benefício do INSS. Então, nós vamos aqui abordar, destrinchar esse assunto, esse tema, que é tão polêmico, que é o pente fino do INSS. Desde já agradeço o convite de vocês, mulheres admiráveis, mulheres empoderadas, e da qual eu sou muito fã, com toda a certeza. A Ver, né, a Ver já conheço um pouquinho a mais. Ela prestou serviços para mim e é uma profissional nota 10. Super recomendo. E a Ali também, desde o ano passado, uma profissional brilhante, uma mulher... Meu Deus, linda, por dentro e por fora, viu? Obrigada, Rê, obrigada. E toda vez que ela vem, ela traz presente, né, Ver? É, e não podia faltar esse ano, né, gente? Caneta, chaveiro, olha que coisa mais linda. Deixa eu colocar perto da câmera aqui. Ó, gente, me fala, né? Ah, é muito bom, é culto, muito legal. E a cor dela, né? A cor dela, né? Linda, eu adoro, eu adoro. É, nós falamos assim, o chaveiro, ele tem um significado, que é o chaveiro da prosperidade. Então, ele é abençoado, aonde você colocar ele, com certeza a proteção estará lá, a proteção divina. E as canetas, as canetas da esperança. Experimenta assinar um contrato com essa caneta, para tu ver se ele não vai para frente, vai dar tudo certo. E isso, por isso, é as canetas da esperança. Que legal, obrigada, obrigada. O podcast de hoje, ó, já vou fazer uma rubrica aqui, ó, gente. Isso. Será mais um, né, porque a Renata já esteve aqui com a gente no podcast. Já falando de outro tema, né? E ela volta em agosto com outro tema, que fica aí a dica. Mas, ó, já vou assinar aqui, ó, porque será o primeiro de muitas aqui, gente. Isso mesmo. Se Deus quiser, gente, eu gosto muito, e vocês sempre com temas tão importantes aqui, para levar a melhor informação, da forma mais adequada, técnica possível, para a população. Isso mesmo. Renata, então, para as pessoas que, de repente, não assistiram aí o último podcast nosso, fala um pouquinho da Renata. Onde que a Renata se encontra? Qual cidade, gente? Porque a Renata não é de Maringá. Ainda, por enquanto, tá? Ó, que vai abrir uma filial. Estou sentindo cheiro, hein? Se Deus quiser, né? Eu acho que eu uso a caneta, hein? Eu também. Eu usei a caneta e eu tenho muita fé que nós estaremos em Maringá. Não sei te falar quando, mas Deus está preparando tudo a hora certa, né? Vai chegar. Bom, eu sou Renata Sanches, sou advogada previdenciarista, com muito orgulho. Eu falo que eu sou a advogada inimiga do INSS, porque se você colocar no JusBrasil meu nome, vai sair lá mais de 8 mil menções. Então, são 8 mil menções e 99% desses processos eu patrocinei contra o INSS. Então, podem me chamar de advogada que é contra o INSS, porque nós lutamos, nós brigamos, mas nós conseguimos o benefício para o nosso cliente. E justo, né? Justo. De forma justa, né? Justo, né? Então, o que acontece? Esse tema, por que é tão importante? Porque o governo, na verdade, o representante do governo, o ministro Carlos Lupe, ele fez uma nota, ele, na verdade, fez uma divulgação da notícia de que a partir do mês de agosto, bom, hoje nós estamos dia 15 de julho, metade do mês de julho já, mas que no início de agosto o pente fino já vai começar a ser passado. E o que seria isso? Eu trouxe para ilustrar aqui para vocês um pente fino. Um verdadeiro pente. Isso, um verdadeiro pente. Olhem, observem aqui como que é, olha aqui, os dentes desse pente. Ele é fininho. Então, se você passar aqui, pode usar, ele vai tirar tudo que você tem aí, né? Antigamente tinha o pente fino das mães que utilizavam, a minha mãe usou muito em mim, dos piolhos. Isso, eu pensei. Passava e tirava tudo, até vinha lenda e tudo mais, gente. Mas isso é importante falar para as pessoas poderem entender que o pente fino, ele não vai ser fácil das pessoas superarem porque ele vem passando tudo. Faltou só a peneira, porque eu queria ter trazido uma peneira também para exemplificar de como que é feito esse pente fino. Bom, vamos tentar elencar de forma bem didática para quem está nos ouvindo aí poder entender certinho o que é esse raio desse pente fino. Bom, toda vez que, ou a mudança de governo, todas as vezes que acontece algum desfalque em algum dos cofres públicos, o governo tem a brilhante ideia do quê? De arrebentar a situação no colo do mais fraco. E quem que é o mais fraco? Uma delas é aumentando os impostos. E a outra é descredibilizando os próprios peritos da justiça que concedem o benefício. Na verdade, a justiça concede o benefício, mas essas pessoas, ela precisa passar por perícia médica para testar se ela está incapaz ou não de trabalhar. Então, eles estão gerando esse descrédito do próprio governo, por quê? Porque, segundo eles, há muitas fraudes, há muitos erros e há muitas irregularidades. Gente, se isso fosse há 10 anos atrás, até que poderia ter realmente, mas hoje, com um critério tão rigoroso que se tem para se conseguir um benefício, a desculpa que eles estão utilizando, com todo respeito, é uma desculpa esfarrapada. Mas seria esse pente fino para quem está entrando com um pedido ou para quem já está? Então, vamos lá, pergunta interessantíssima. É para quem já está recebendo o benefício, tá? Para quem está no processo, vai continuar normal. Quem está com o processo em andamento, vai ter que chegar ao fim, ou concedeu ou não concedeu o benefício, tá? Então, ponto número um, para quem é destinado o pente fino? O pente fino, então, para que fique claro, é uma medida do governo que ele se utiliza sempre que aperta. E aí, aperta daqui e ele arrocha os coitados, porque eu estou usando essa expressão, porque são pessoas que a família depende daquele benefício. Então, beneficiário, ele fala em benefícios temporários, mas não é bem assim, porque a aposentadoria por invalidez, apesar de ser considerada um benefício permanente, ela não é definitiva. Por quê? Porque pode ocorrer das perícias revisionais. O que são as perícias revisionais? São aquelas determinadas pelo INSS para saber. Convoca lá o caboclo, a dona Maria, o seu João, para ver se ele realmente ainda está incapaz para o trabalho. Gente, 90% das pessoas que recebem esses benefícios é porque ele já está num grau que ele não consegue mais trabalhar. E aí, o que acontece? Depois desse pente fino aí, fala em amenizar, mas não vai amenizar a situação nem a vida de ninguém. Por quê? Porque ele vai passar, vai fazer uma derriça em todos os benefícios temporários. O que é benefício temporário? Antigamente, falava-se em auxílio-doença. E eu vou continuar usando auxílio-doença porque é o benefício por incapacidade temporário. Então, depois de 2019, que foi quando teve o último pente fino, houve essa mudança pela lei. E a aposentadoria por invalidez, ela deixou de ser aposentadoria por invalidez. Mas, embora não pegue o nome atual, que é o benefício por incapacidade permanente, que também vai passar por essa varredura. Então, o pente fino nada mais é do que uma medida do governo, um ato do governo, querendo surrupiar os salários daqueles que necessitam do benefício de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, que é o temporário, e também do BPC Loas, né? O que é o BPC Loas? É aquele benefício que quem pode receber são pessoas que têm uma deficiência ou que completem a idade de 65 anos, homem ou mulher. Então, essa é a diferença. Não recebe décimo terceiro, mas recebe os salários todos os meses. Então, o que falar desse pente fino? Para você que recebe esse benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o BPC Loas, e também o auxílio-acidente, que é um outro tipo de benefício, o que vai acontecer? Vai ser convocado, né? Ou através do meu INSS, que é aquele gov.br, né? Mas vai poder convocar através da cartinha, né? E por isso que nós temos que falar da importância das pessoas que precisam atualizar os seus dados lá no INSS. Porque a pessoa muda, não informa o INSS. Muda o telefone, não informa o INSS. Aí, o que acontece? O que pode acontecer? Essa pessoa vai acordar para a vida quando for suspenso o benefício. Porque primeiro... Força a cá e não vai ter nada. Isso. Primeiro vai acontecer a suspensão, tá? Aí, depois, se a pessoa não comparecer dentro dos 30 dias para justificar, né? Olha, eu continuo incapaz, eu tenho aqui os laudos médicos, eu tenho aqui atestados médicos, eu tenho aqui toda a documentação que prova que eu continuo incapaz de trabalhar, tá? Então, essa é uma das questões. Então, para você que recebe a aposentadoria por invalidez, auxílio doença, BPC LOAS e auxílio acidente, fiquem espertos porque vocês poderão ser convocados para o INSS. E o prazo, para se justificar, para responder, é de 30 dias. Tem alguma exceção a esse prazo? Tem. Os segurados especiais. Quem que é o segurado especial? O produtor, o pequeno produtor, né, aquele que arrenda terra e trabalha naquele pedacinho de terra ali, então, eles têm 60 dias, mas o tempo previsto em lei para a pessoa poder falar, não, eu estou incapaz, porque o que tem que se provar é a incapacidade. E muitos deles não têm condições de voltar ao trabalho, seja pela incapacidade, seja pela falta de escolaridade também, que isso tem que ser levado em conta. Entendi. Renato, deixa eu fazer uma pergunta. Essa pessoa que hoje está afastada por um desses motivos aí. Certo. Então, vamos supor, o INSS foi lá, caneteou, beleza, está recebendo. Já está há dois anos recebendo. Essa pessoa, provavelmente, não tenha exames atualizados. Por isso, né, porque se você já está encostado, de repente você faz um exame só por uma questão de saúde ali, mas não para ficar provando que você está incapaz. Aí você recebe pelo GOV um comunicado que você tem que atualizar. O que é o correto? Ela já marca uma consulta, né, com o médico dela que acompanha, para já ir adiantando, porque quando o INSS chamar, ele pelo menos já tem algum histórico já, né? Sim. Olha, preferencialmente, mesmo que já esteja aposentada, porque principalmente na aposentadoria, a pessoa pensa, é definitivo, mas ela só vai ser definitiva em algumas situações que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, qual que é o certo? Ela continuar, a gente sabe que a saga não é fácil, principalmente de quem precisa do SUS. Então, o que que acontece? Porque demora, né? Demora para marcar um exame, demora para você conseguir a consulta com o médico. Então, isso aí vai respingar aonde? No judiciário. O judiciário vai ficar lotado de, mais ainda, sobrecarregado de ações previdenciárias contra o INSS. Então, só para finalizar essa parte, esse raciocínio, por quê? Porque a minha pergunta para o governo é essa. Senhor Carlos Lupe, senhor governo federal, nós sabemos de empresas bilhardárias, trilhardárias que existem no Brasil e que não pagam os seus impostos. Por que não fazer uma medida para ir atrás desses sonegadores? Por que tem que quebrar no mais fraco? Porque aí, milhares de pessoas que dependem desse benefício para manter a sobrevivência da família e dele próprio. Porque, às vezes, tem muitos clientes, tem muitos pacientes que eles simplesmente não dão o que eles recebem, porque 90% é o mínimo, o mínimo hoje é R$ 1.412,00 e não dá para ele sequer se manter com a medicação. Então, a coisa não é fácil, não. Então, assim... Esse pente fino, então, está no lugar errado? É, esse pente fino... Esse pente fino aí... É, ele deveria estar em outros lugares, né? É, uma limitada, uma SA, né? Tinha que estar para lá, né? Tinha que estar para lá, tinha. Viu, gente? Isso vai começar a partir de agosto. Isso, vai começar a partir de agosto. Então, só para tranquilizar as pessoas, se você mudou de telefone celular, se mudou de endereço, por gentileza, atualizam, vão até a agência do INSS, ou se conseguir pelo meu INSS, também dá para fazer a atualização ali do endereço, dos dados, isso é muito importante. Porque acontece uma situação dessa aí, depois ele vai postergar o sofrimento dele, né? Porque se tivesse ali tudo certinho, dá lá os 30 dias, volta lá e vai ser uma coisa, assim, horripilante, porque vão ser cortados muitos benefícios. O governo fala, sabe, economia de quanto? 3 bilhões. Sabe quantos beneficiários eles estão pretendendo fazer? 800 mil. 800 mil benefícios. 800 mil pessoas. Entra a aposentadoria aí dentro ou não? A por invalidez. A por invalidez. Eles têm exames novos. É, saber se a pessoa já voltou, né? É. É, gente, falar assim, que não existe fraude, seria muito soberba da minha parte. Porque a gente sabe que há fraude em quase tudo, em todos os setores. Mas tem casos que são acompanhados lá pelo profissional, pelo advogado, que na sua grande maioria são pessoas sérias, são pessoas técnicas, e que sabe o que está fazendo. E é o juiz que concedeu. E eles não estão nem aí se é o juiz que concedeu, se é o INSS que concedeu. O que eles querem é, tá irregular? Pronto, suspende. E aí a pessoa, se não conseguir fazer a prova dentro dos 30 dias, é cortado o benefício. Então, e você acha que dentro de 30 dias ela vai conseguir marcar uma consulta, fazer um exame? Não vai. Não vai. A não ser porque, assim, o desespero é tão grande que a pessoa faz financiamento pra fazer uma consulta médica. Pra ter um laudo. Pra ter um laudo. Rápido. É. Acontece isso. Infelizmente. Aí aqueles 1.400 já não dava, vai piorar. Vai piorar, vai virar bola de neve. Vai, vai virar. E aí ele não consegue mais, né? Às vezes faz um exame, não consegue provar, vai ficar com financiamento, sem o salário, sem o benefício, acabou. Vai ficar sem o benefício. E assim, a gente que trabalha com isso, gente, a dignidade de tantas famílias, elas acontecem, elas existem por causa desse salário de 1.412 reais. Imagine 800 mil pessoas. Isso é por baixo. Quando eu falei da peneirinha, eu queria ter aqui pra exemplificar pra vocês, porque a peneirinha, ela tem, ela é bem fininha normalmente, né? Ali pra você peneirar um suco, tal, tal, tal. Aí, mais, as peneiras assim, ó, elas são largas os buracos. Porque vai passar, nesse pente fino aí, o que a gente tá vendo e tá sentindo que vai acontecer é quem recebe auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporário, quem recebe aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, o BPC LOAS, tá? O beneficiário do LOAS. O que que é LOAS? O LOAS, na verdade, ele é uma sigla. Lei Orgânica da Assistência Social. O LOAS, ele é, a gente até fala junto com o BPC, porque o BPC é o quê? Benefício de Prestação Continuada. Então, as pessoas que têm uma deficiência, por exemplo, visão monocular, já conseguimos, já aconteceu de conseguir. Mas, vamos falar numa deficiência física, né? Vamos falar numa criança que sofre do espectro de autista, eles têm direito. É um benefício no valor de um salário que algumas categorias de pessoas portadoras de doença, elas têm direito a esse benefício, que também é temporário. Aí tem a ver com assistência social, com o CRAS, com a casa da família e tudo mais. Bom, Renata, e o que que é uma perícia revisional? A perícia revisional, ela acontece, vai acontecer, nesses exatos termos. Como assim? Você recebe um benefício por incapacidade de auxílio-doença, por exemplo. Quando você recebe a cartinha convocatória, dizendo que você tem que procurar o INSS até dia tal, dentro de 30 dias, é uma espécie de perícia revisional que você vai ter que passar, tá? Então, antes, eles falam que antes de cessar, de cortar, de suspender o benefício, todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, que são princípios constitucionais. E, então, eles dão esses 30 dias aí pra pessoa se virar nos 30 e levar os comprovantes, gente. Só que 30 dias é pouco, com todo respeito. Não, é pouco, e o agendamento não funciona assim, né? Não. Quando a gente liga lá no 135, primeiro, pra atender, já demora. Já demora, você tem que ligar lá. Você fica três horas pendurada lá no telefone e muitas vezes nem consegue. Sim, sim, sim. E é diferente, realmente, demora bastante. Demora bastante. E agora, assim, tem o atesta médio, que você manda os atestados sem precisar de perícia presencial. Então, tem essa possibilidade. Mas, no pente fino, não funciona assim. No pente fino de 2019, milhares de pessoas tiveram o seu benefício cortado. Gente que estava, assim, sem prazo determinado. Assim, você olha pra pessoa, você vê que ela não tem condições. Alguns... Não precisa nem de exame, né? É, não precisa. E foi cortado. Foi cortado. Foi cortado. E vai ser cortado, viu? E vai ser cortado. Muitos benefícios. Muita injustiça está para acontecer. E a pessoa vai ser avisada? Vai. Ela vai ser... Então, Ari, mas aí, se ela não tiver com os endereços atualizados, o telefone, de repente, nem fica sabendo. Nem fica sabendo. E aí, prazo de 30 dias passa, quando ela vai ver? Já passou. Já era. Aí... Aí ela tem que entrar tudo novamente? Aí ela tem que fazer, por exemplo, né? Tudo novamente com o advogado, tudo do zero. Isso, isso. O advogado é essencial. Ah, sim, precisa. Para a administração da justiça, né? E vai ser necessário, sim. Porque se ele não conseguiu, né? Fazer, atender às exigências ali do INSS, quando é convocado para essa cartinha, o que que acontece? Se ele não conseguiu, quanto mais conseguir, dentro do próprio INSS, fazer recurso, precisa de uma ajuda técnica. Precisa de uma ajuda especializada. Então, graças a Deus, tem muitos colegas aí da área que são competentes e eu tenho certeza que vão fazer o possível para desfazer essa injustiça. E vamos supor, a pessoa recebeu a notificação, o endereço está atualizado, está o telefone atualizado, ela recebeu. O que que ela pode levar nessa perícia? Ela vai levar, primeiro, os documentos médicos anteriores, né? Por isso que não pode jogar, não pode perder, não pode queimar, não pode. Tem que ficar. Tem que guardar. Junta tudo numa sacolinha e fica lá e deixa lá, entendeu? Aí, o que que acontece? Ela vai ser convocada e aí ela vai ter esse prazo aí de 30 dias para correr atrás. Então, os exames que ela já tem são importantíssimos, mas o que ela, por isso que fala assim, olha, quem está doente e quem já está recebendo, mesmo quem já está recebendo, é necessário que ele faça consultas, porque até o prontuário médico dele vai constar lá o que? Ó, fulano esteve aqui no dia tal, com dor, tomou a injeção tal e... São provas, né? Isso, são provas, né? São, são provas. E vai guardando todos esses laudos, esses processos. O INSS, ele não pede uma frequência de envio para saber se a pessoa está apta ou não, se já pode voltar ou não, ou simplesmente ela conseguiu o benefício e fica ali vitalício? Não. É, normalmente, o auxílio... Tipo, prova de vida, né? Isso. Normalmente, o auxílio doença, ele é um benefício provisório, tá? O, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, é que eu vou continuar utilizando essas expressões, porque são as mais populares, né? Mas, o auxílio doença, diferente da aposentadoria por invalidez, olha o nome que pesa, a aposentadoria. Então, a pessoa já está aposentada. Na cabeça dela, ela não vai precisar ficar indo em médicos. Agora, quem é o beneficiário do auxílio doença, ele sabe que é importante, porque tem alguns que é tão importante isso, porque realmente eles não conseguem viver sem a ajuda do médico. Como a ajuda do médico? Ah, as medicações. Entende? Então, nesses casos aí, a gente sabe que o pau vai torar. Não vai ser fácil, não. Né? Então, a gente já está, assim, se organizando, porque tem cliente, tem paciente, dos médicos, que já ficam pensando, será que o meu está suspenso? Será que eu vou cair no pente fino? Não dá pra gente falar. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Agora, a suspensão, em razão do pente fino, não. Ninguém ainda, porque ainda não começou. Sim. Ainda não começou. É porque, assim, a aposentadoria, de certa forma, eu acho que traz esse comodismo. Sim. Eu estou aposentado, não preciso mais me preocupar, tararananá. Agora, o auxílio, a gente sabe que em qualquer momento pode voltar. Por quê? Porque ele é temporário. É. Ele é provisório. E ele tem um tempo quando a pessoa consegue esse auxílio pelo INSS? O INSS fala, olha, você tem dois anos desse auxílio? Tem, tem, tem a descrição, tem validade. Tem alguns que não aparecem porque é por tempo indeterminado. Então, se é por tempo indeterminado, a pessoa também já fica naquela insegurança, querendo se aposentar por invalidez. É que não vai ser, hoje, não vai ser possível a gente adentrar em outros sub-temas. Mas existem outros sub-temas que daria para falar também a respeito disso, sabe? Mas... Não é assunto para vários podcasts. É. Tem. Tem coisinhas, muitas, tem muitas. Muitos detalhes, sabe? É muitas mudanças. A gente fala que a lei muda, né? Mas no direito previdenciário existem as portarias. Então, não é acordou, mudou. Não é. É assim, ó. Piscou, mudou. É muito rápido. É muito rápido. É portarias, substituindo outras portarias. E, assim, a gente precisa estar constantemente atualizados. E como que a gente faz isso? Cursos. Tem que estar por dentro. Porque é algo que você fala, não, é peraí, não. Mudou. É aprendendo e aprendendo em todo momento, né? Todo momento. Eu falo que o advogado previdenciarista, ele tem que ter um lugarzinho no céu, reservado. Porque. Boa. Não, e no fundo, eu acho que tem muita gente que reza pra eles continuarem ali, né? Porque se não fosse a doutora aí, como é que essas pessoas que a buscam, né? Porque a gente sozinha, doutora, esquece. Olha, é bem difícil. Nossa, o caminho é muita pedra. Uhum. Sabe? Tem situações que a pessoa sabe que se ela entrar sozinha e por conta, vai dar certo. Por exemplo, em que caso? Ah, tenho 62 anos de idade e tenho 15 anos de contribuição. Opa! Eu posso ir sozinha no INSS. Eu não vou precisar de ajuda técnica pra isso. Porque, automaticamente, você vai ser aposentada. Porque não tem outro requisito. Os requisitos são idade e tempo. Se eu tenho tempo e tenho a idade, nesses casos aí, não precisa realmente da ajuda técnica. Mas é exceção. A maioria dos casos precisa dessa ajuda. Eu acho que essa suspensão, que esse pente fino que vai acontecer, o INSS podia comunicar ao advogado, né? Que, automaticamente, o advogado ia comunicar ao cliente. É, seria uma sugestão prática. Mas ele não vai fazer isso. Não vai. Porque a intenção não é essa. Não é que continue, né? É acabar mesmo, né? A intenção, gente, é deixar 800 mil, 800 mil pessoas, 800 mil benefícios, aonde? Na geladeira. No bolso de alguém, né? É. E vai pro bolso de alguém. Então, assim, eu sou, digamos, um pouco esquentada, sim, quando o tema são essas polêmicas. Sim, é revoltante, né? É, porque é revoltante. Porque você sabe que, até a questão da vida toda, já vou voltar no assunto principal, até a revisão da vida toda, gente, não iria quebrar cofre público nenhum. Não iria gerar despesas, não iria, porque não é todo mundo que tinha direito. Mas o que aconteceu? Foi votado irregular. Não foi votado, não teve aprovação. Foi reprovado. Vocês entendem que isso é revoltante? Com certeza. Que eu sou conhecida, sim, porque eu sou bem altiva, né? Sou bem combativa com relação ao INSS. Então, assim, eu sou aquela advogada, tipo assim, o cão chupando manga, porque eles me odeiam. Não tem problema, não. Mas, doutora Renata, assim, o que eu vejo como, né? Ainda não uma aposentada, mas espero que um dia eu consiga, porque, né, do jeito que tá indo, acho que a máquina nem sei se terá condições. Mas a pessoa que procura um advogado pra ver essa aposentadoria, realmente, porque já não trabalha, a família depende, ele já não tem mais aquela força pra ter aquele gás. Então, assim, tudo é uma consequência. Então, quando a gente busca essa ajuda, que a gente pagou, gente, peraí, nós pagamos o INSS e o INSS a vida inteira da nossa folha de pagamento. Sim. Então, a gente quer esse retorno. É um direito. É, você descontou do meu salário quantos anos, e agora que eu preciso você, né? Então, a gente busca esse profissional, realmente, com essa intenção. E deve ter muito. Isso. É, porque todos nós temos direito ao melhor benefício. Então, quando se busca, é porque existe a possibilidade de ser um benefício melhor. Porque quando é básico do básico, a gente mesmo fala pro cliente, olha, você tem o seu direito, vá sozinho, pra não ter que gastar com o advogado. Mas acontece dele ir com o direito deles, assim, ó, escancarado. Chega lá o INSS e fala, não tem direito, não comprovou, não tem qualidade de segurado. Sabe? É um motivo que você fica nervosa mesmo. Então, eu sou o... O cão chupou na manga, viu? O cão chupou na manga. Defender os clientes, né? É, com certeza. Não, gente. Porque, assim, a gente fala, ah, mas, coitado do INSS, coitado do INSS... Como assim, coitado? É o nosso dinheiro que tá lá. Exatamente. Entende? Aí vem agora essa bomba aí. Então, eu defendo mesmo, eu defendo as minhas crias mesmo, meus clientes com ferro e fogo. Unhas e dentes. É, unhas e dentes, né? Unhas e dentes, defendo mesmo. Porque, a gente, quando, eu acho que, assim, todo advogado, né, que nem a doutora, pega um caso, ah, qual que é o seu problema, né? Qual que é, ah, eu recolhi isso, isso e isso. Você não consegue solucionar ou já trazer o benefício rápido. Você participa da vida daquela família e começa a ver as dores, realmente, e a necessidade. Então, quando acontece, é, nessa situação do pente fino, ela já fica imaginando, né, Ariely, a doutora? Meu Deus do céu, aquela família que depende... Meu, começa a adotar um filme, né? Vem um filme na cabeça. Nossa, aquela família, se perder isso, como é que vai ser? Então, a gente já começa, né, a sofrer antecipadamente. Eu já tô no sofrimento antecipado desde o dia 5, quando o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social, ele declarou que vai ser necessário fazer o pente fino, porque há muitas suspeitas de irregularidades, como eu já disse aqui, não estou defendendo coisa errada. A gente sabe que existe, mas é o mínimo, entende? É o mínimo de pessoas que fraldam. Mas a maioria, pelo menos assim, né, do nosso trabalho, da nossa região, a gente sabe que não... É impossível fazer algo errado pra se conseguir um benefício. ao contrário, a gente tem que... Mas tem que ser ferrenho o negócio, tem que ser atenção total. Detalhes, né? É, são detalhes, porque assim, aquele que é registrado, simplesmente registrado, é uma situação. Mas quantas pessoas é produtor rural, teve cargos que não foram registrados, mas tem comprovação, que aí entra o expert na área, que nem doutora advogada Renata aqui, que realmente vai recolher todos os documentos e ver, e pontuar, tá, mas isso aqui como é que foi? Aqui se tiver uma declaração da empresa, vai te ajudar. Aqui se tiver isso, seu pai foi produtor, você ajudava lá, é essa somatória, né? Sim. Porque não é receita de bolo. Não, de jeito nenhum. Não é receita de bolo. Não é, e não é, e não é. Cada um... Porque quando acontece, isso é normal, de a pessoa querer com você. A Arielle tá querendo, não é, competir com você, mas ela quer comparar o caso dela ao seu, porque vocês são amigas. É diferente, né? Seu CPF é um, seu CPF é outro. Então não adianta falar que é igual, porque igual não vai ser. Cada um vai ter suas peculiaridades, cada um vai ter as suas, enfim, não dá pra comparar, não dá pra fazer esse tipo de, essas comparações, não. E quem não pode ser chamado pra esse pente fino? Vamos lá. Primeiro, portador de HIV. O portador de HIV, gente, é, que na verdade até por questões sigilosas, né? E às vezes pela própria pessoa que não quer se expor, mas tem bastante. E a maioria deles recebe o BPC Loas. Por quê? Porque às vezes quando aconteceu de ficar doente, não tava pagando o INSS. E se não tava pagando o INSS, não dá pra pensar que a gente vai abrir uma torneirinha e vai ser um milagre de lá, não vai sair. Então os beneficiários, os portadores de HIV, eles podem ficar tranquilos, abre aspas, fecha aspas. Por quê? Porque como eu disse, é uma peneira. E essa peneira tem buracos. Então vocês acham que o objetivo dele é mandar ver, acabar com tudo. Eles vão ficar olhando aqui, ah, isso, a Joana, ah, é portadora de HIV, não vou mandar não. Não, não podemos. Acontece, vai acabar caindo ali na peneira com uns buracos largos e vai passar tudo ali, né? Outra categoria. Segurados que recebem benefícios há mais de 10 anos. Eles têm que ter uma certa garantia, né? Há mais de 10 anos recebendo, eles precisam ter essa garantia, mas eles precisam ter no mínimo 55 anos. Mas eu posso aqui falar, olha, você não vai cair no pente fino? Não dá, porque a peneira tem buracos. E nesse buraco, nessa peneira, o que vai acontecer? Pode cair, que já está recebendo há mais de 10 anos. Vai demorar, às vezes, para reverter, mas tem possibilidade. É um erro grave quando isso acontece. Então, outro tema bacana também de se tratar é a questão do dano moral. Mas outro dia a gente vai falar do dano moral, o que é o dano moral, quem pode pedir o dano moral no direito previdenciário. Tá? Tá, olha aí, tá vendo? Tem, hein? Tem assunto. Tem. Tá, e tem também, olha, só para a gente finalizar aqui, ó, aposentado por incapacidade com mais de 60 anos de idade. Esse também está fora, abre aspas, fecha aspas. Por quê? Porque não é certeza, não dá para garantir que ele não vai cair no pente fino, tá? E a outra espécie, segurados que recebem aposentadoria ou incapacidade ou auxílio-doença há mais de 15 anos e que tenha mais de 55 anos. Então, essa categoria também deveria estar fora do pente fino, tá? Então, a lei fala que eles não podem, eles são intocáveis, mas eu não vou garantir para vocês que eles são intocáveis. Um outro pode cair ali, né? Pode. Doutora, então, assim, todo mundo que se aposenta em DT, sem contar o tempo. Ah, vou me aposentar hoje. Todos esses documentos que eu uso hoje para me aposentar, no fundo, eu tenho que ficar com eles guardado infinitamente, porque daqui 15 anos pode existir um negócio de uma revisão e eu precisar todo novamente esses documentos. Olha, ver, na verdade, o pente fino do INSS, ele é mais para os benefícios por incapacidade. É, mas vai que, né? Eu caio. Exatamente, né? Então, não dá para a gente, porque assim, isso é medida governamental. Então, pode ser... Sai governo, entra governo. Exatamente, pode mudar, né? Igual nós tivemos a reforma da Previdência, né, gente? Lá em 13 de 11 de 2019, aquilo foi uma facada tão grande aqui, ó, que eu sinto a dor até hoje. A faca está enfiada até hoje, assim, ó, no meu pescoço, assim, de tanto que eu sofri com aquela reforma. Ah, mas a reforma... Tem muitas pessoas, né? É, mas a reforma vai tratar de igualar os direitos. Gente, quem estava ali na iminência, né, no nosso caso, aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha idade mínima nem para homem nem para mulher, era um direito deles de se aposentar antes, sabe? E agora... Começaram antes. É, começaram antes, mas aí agora não. Não. Regras novas. É, porque antes tinha essas exceções, né? Porque antigamente não tinha esse problema de idade, né? Quantas pessoas que eu conheço que foram registradas com 13 anos? Exatamente. Você trabalhava na empresa como office boy? Ali dentro da empresa cresceu, 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 né? Quando deu seus 45, 47 anos, você se aposentava, né? É. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se essa parte da minha história, se vocês sabem, mas eu fui trabalhadora da roça. Fui boia fria. Então, eu tinha sete, sete anos, a partir dos sete anos, eu acompanhava os meus pais. Ah, mas e a escola? É, você também é da época que o período escolar, as férias eram três meses, né? Era isso. E nesses três meses não tinham quem deixar, então ia eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Minha mãe se aposentou como lavradora, como trabalhadora rural. E eu fui trabalhadora rural, então assim, no café, no algodão, e assim, eu não fiquei com nenhum membro aleijado, não. Sabe? Porque falar que trabalhar de criança perde não sei o que, perde não sei o que, hoje é isso, né? Porque o ECA é de 90, né? O ECA é de 90, a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas muitos não sabem. Mas você sabia que é possível trabalhar registrado a partir dos 16 anos? E aí tem alguns que confundem e querem confundir, e aí não, meu filho é menor, não pode trabalhar, porque tem só 17 anos. Fica, com 17 anos, eu já tinha quase 10 anos de serviço, tá? Porque daí comecei a trabalhar à noite, estudar à noite e trabalhar durante o dia. Então ninguém morreu, eu não tenho assim, nenhum... Trauma. Não, nenhum trauma, e nunca ouvi, eu nunca ouvi ninguém falando que começou a trabalhar jovem demais, cedo demais, e ficou com algum distúrbio. Os distúrbios estão esparramando hoje, mas não é porque a criança trabalha, porque é falta de trabalho. Falta de ter o que fazer mesmo. Exatamente. Não, eu concordo, eu acho que assim, ah, mas aí vai se aposentar cedo? Gente, mas daí quantas pessoas estão aposentadas e continuam trabalhando? Exatamente, é um direito dele, né? Entendeu? Tantas pessoas, então assim, daí até aumenta nada. Mas e essa parte, eu já tinha falado da minha história? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Pois é, trabalhei de boia fria, minha filha. O que é boia fria? Uma delícia. A comida, você leva na marmita, num caldeirãozinho assim, ó. Aí, logicamente, a hora que você vai comer, tá fria. Não, mas você já tá com fome, né? E você nem sente, né? Nem sente que tá fria, com tanta fome cansada. Nem sente que tá fria. E assim, sabe? É muito bacana, porque eu falo que santo de casa normalmente não faz milagre, mas eu ando fazendo os milagres lá, com quem eu trabalhei, sabe? Várias pessoas que eu trabalhei, na época, eles lembram de mim, pequeno, eles já eram adultos, né? Nós conseguimos fazer a aposentadoria deles. Aí eu falo assim, ó, você vai ser minha testemunha, viu? Aguarde. Mas é isso aí, né? Viu? Eu sei que o assunto do INSS aí tá legal, vocês deixam aí algumas perguntas, a doutora Renata vai falar, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre o aniversário de 15 anos que nós tivemos agora recentemente da empresa, né? O escritório da doutora lá em Paranacite tem na região também. Em Santa Fé. Em Colorado, a gente vai reinaugurar agora já. É, eu vi lá, tá com sede nova, gente, e tem assim, os colaboradores, uma quantidade também, né? É a mãe aqui que tem que trabalhar pesada, é mais de 20 filhos. Aí, ó, é mais de 20 colaboradores lá. Eu não tenho filho biológico, mas eu tenho os afetivos, então. E aí, conta um pouquinho como que é a Sanches Tripolone nesses 15 anos, a Advocatrisa de Sanches. Nesses 15 anos, porque assim, gente, hoje eu tava conversando com uma pessoa e a gente, eu vejo assim, a gente vem ao mundo pra servir. E essa profissão é servir, né? Então, conta, doutora Renata, o que que é 15 anos? Então, 15 anos oficialmente, né? Porque eu estou há 22 anos formada. E aí, eu queria ser juíza, então eu fiquei estudando há algum tempo. Então, fala assim, a minha especialidade hoje é Previdência, é Direito Previdenciário. Mas, como eu tive que estudar muito tempo pra concurso, né? Até, acho que essa parte também eu não falei pra vocês, né? Eu fui professora universitária aqui em Maringá durante três anos. E aí, tudo que eu estudei serviu. Eu estava já direcionada para o Direito Previdenciário. Mas, é bem legal ver, porque assim, como que você começou? Eu comecei na Advocacia pela dificuldade. A água bateu na bunda, literalmente. Eu tinha a OAB no quinto ano. Eu tinha passado na OAB no quinto ano da faculdade. Então, mas eu queria ser juíza, né? E eu cheguei a passar em duas fases de concurso pra juíza aqui no Paraná. Mas, nas outras fases, eu não consegui passar. E, enfim, eu... Começou dessa forma, pela dificuldade. O meu marido tem... É de lá, né? É nativo lá de Paraná City. Então, eles têm... Tinham algumas propriedades e tinha essa casa. Essa casa que ninguém morava mais. Porque era no início da cidade, indo pra Inajá. Uma rua sem movimento, uma rua que não tinha nada a ver com comércio. Mas, a água bateu na bunda ali e aí eu comecei a nadar. Foi ali. No dia 12 de junho de 2009. Foi quando nós abrimos. E aí, logo na sequência, eu fui convidada pra dar aula aqui. E aí, eu tava fazendo as duas coisas. Mas, eu também sou servidora pública, né? Eu acho que nessa parte também não contei, né? Não, não sei. Sou servidora pública de 17 anos. Sou advogada da Câmara lá de Inajá. É por isso que, às vezes, o seu stories, você tá lá na Câmara? É. Lá eu sou concursada. Passei no concurso ainda. Não passei no concurso dos meus sonhos, né? Que era da época. Mas Deus sabe. Exatamente. Né? É. Hoje, com a família que nós temos lá, pra gente falar família mesmo. Porque nós somos uma família. Somos em 25 pessoas. Então, assim, aquela água lá atrás que fez com que eu... Na verdade, a advocacia previdenciária, ela me buscou. Ela me encontrou, né? O direito eu sempre queria. Mas fiz faculdade antes, né? Antes de fazer direito, eu fiz a faculdade de pedagogia. Era... Não era à distância, era presencial. Era todos os dias. Eu fiz em Paranavaí. Na faculdade estadual lá de Paranavaí. E, assim, esses 15 anos, ele tem tanto significado pra nós. Porque, meu Deus do céu, 15 anos, eu falo que é o debut, né? De qualquer pessoa. E, no nosso caso, nós mandei até o convite pra vocês, né? Deus. É, pra vocês irem, vocês não puderam. Mas ficou muito legal, foi bem bacana. E estamos prontos aí pros próximos 15. Isso aí. Nossa, que legal. É uma história, né? E é tão bom poder ajudar, né? É. Tá ali, servindo essas pessoas ali da região. Tá podendo mostrar pra elas, realmente, que existe uma possibilidade. Porque quantas pessoas que, de repente, a gente conversa e fala assim, Ah, nunca fui atrás. Ah, não sei nem como é que é. Ah, mas eu nunca trabalhei fora. Você acha que eu tenho direito? É. Isso mesmo. Vai bater um papo e, às vezes, a gente acaba... Ô, Ver, foi... Tem três meses. Foi uma cliente de Uniflor lá. Com a filha. A filha formada em Direito, tal. Trabalhava no fórum lá. Me conhecia. E, assim, graças a Deus, a gente aposentou, assim, familiares de servidores do INSS. Então, assim, apesar de eu ser a advogada inimiga do INSS, não sou inimiga de quem trabalha lá, não. É do INSS mesmo, como um todo. Deixa eu ver o que eu tava falando mesmo, Ver. Dessa menina de Uniflor. Dessa menina de Uniflor. Dessa menina que você aposentou, hein? É. Aí ela foi pra tirar uma dúvida. Pra perguntar uma dúvida. Saiu de lá aposentada. Saiu de lá. Ó, foi dois meses e pouquinho. Demorou. Olha que rápido. Foi dois meses e pouquinho. E nem sabia que... Não, ela... Que poderia ter esse privilégio. É. Ela não sabia. Mas... E acontece, sabe? Acontece muito. Graças a Deus a gente recebe público das grandes cidades. Por exemplo, Maringá. Tem cliente que vai lá. De Maringá vai lá. De Paissandu. Aqui da região Mandaguaçu. Aí vai Floraí. Aí lá, Colorado. Santa Fé a gente recebe gente dali da comarca também. Da região toda. Legal. E graças a Deus. Deus tem um propósito na minha vida. E eu tenho certeza que ele está cumprindo isso. Porque tanta coisa que eu passei, Ver... Eu te falei, né? Recentemente tive um câncer no rim. E fui curada. Eu fui curada e foi um milagre. Por quê? Porque graças a Deus não tinha metástase. Então o rim foi retirado. Então eu fico tomando bastante água. Porque é recomendação médica, sabe? Mas eu tenho uma força, assim. Uma fé que ia dar tudo certo. Que deu, graças a Deus. E assim, uma coisa que eu não faço é ficar me vitimizando das coisas que eu já passei. Ai, Ver, porque eu já fui banha fria. Ai, Ver, porque... Você superou tudo, né? Não, a gente supera. Nós estamos aí, firme e forte. E as pedras têm que ir acontecendo. Sim. Para a gente aprender, né? Desviar, pular. Desviar, pular. E para a gente não esquecer e ver de onde a gente veio. Porque isso é muito importante. Eu posso mudar tudo. Meu estereótipo, tudo. Mas a minha essência, eu não mudo. Eu não troco. Eu sou aquela pessoa que você vê nos stories. Viu? Com a minha família, com a minha família de trabalho. Sabia, Ari? Daí, nesses stories dela de 15 anos aí, ela postou realmente a foto. A casa da mãe. A casa da mãe do Ademir. É. Uma casa de madeira que... Eu vi. Gente, não tinha, não tinha. As pessoas falavam assim, nossa, mas... Porque eu sempre gostei de umas roupinhas diferentes. Hoje eu uso uniforme, né? Mas assim, hoje eu pedi liberação para a minha diretora porque é um dia especial. Então... Exatamente. Isso mesmo. Que bom. Renata, eu acho que essa história do pente fino, voltando lá, eu acho que foi bem importante para o nosso podcast. E esse pente aí, ó... Ele é rosa, né? Não é por acaso. Mas é fino. É fino. Ele é quase aquele pente mesmo de tirar... De tirar. Bem fininho. O ver, é que foi... É corrido, né? Porque daí tem... Você queria aquele quadradinho, né? Era o quadradinho que eu queria. Eu sei que você queria aquele. É aquele lá. Eu falei assim, se eu achar na cor rosa, eu vou comprar. Ah, e se não, vai a si mesmo. Não deixa de ser fino. É, não. Não deixa, Ari. E eu acho que é importante essas informações porque, assim, a segunda delas é o grupo de network de empreendedorismo feminino. Mas existe muitas dúvidas em todos os setores. Quem é que não tem uma mãe, um pai, um tio que, de repente, precisa desse esclarecimento, né? Sobre aposentadoria, sobre INSS, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo levar. Sobre informações, né? Não é porque você está aposentado, né? Mais de 10, 15 anos que você não corre o risco, de repente, numa situação de governo aí. Então, a gente sabe da necessidade. Nós sabemos que hoje as pessoas estão tendo menos filhos, né? Sim. Está diminuindo essas crianças aí. E quem é que vai pagar isso aí lá na frente? Exatamente. Porque nós... Existe um princípio constitucional, um princípio contributivo. Porque eu trabalho hoje para aposentar quem vem aí para trás. E, assim, aquele que aposentou, trabalhou para que nós consigamos aposentar. Então, é esse sistema que vige hoje. Então, é importante, sim, ter os esclarecimentos. É importante, sim, a pessoa ir atrás. Quanto antes ela for se informar, ela vai ter um norte. Isso se chama planejamento, planejamento de vida. Olha, a doutora Renata sentou aqui na mesa, gente. Eu falei o quê? Renata, calcula para mim. Vê quanto que eu tenho que, né? Contribuir. Para poder me aposentar. Se eu vou me aposentar, é outra conversa. Isso. Porque até lá a gente não sabe. Mas é um planejamento. Olha, de repente, gente, vai saber se eu já não estou pela contribuição, mas não estou pela idade. Então, mas a gente já vai sabendo. E se informando, e se precisar juntar documento, fazer, tem tempo hábil, né, doutora? Com certeza. Então, assim, é melhor ser precavido, né? Diz que uma pessoa prevenida vale por duas, né? E a pessoa que recebeu a suspensão do benefício, o que ela tem que fazer? Para onde ir? Vai bater o desespero na hora e para onde ela tem que ir? Tá. Ela vai procurar um especialista da sua confiança. Isso é muito importante. Um colega advogado ou advogada procura, leva todas as informações que já existem ali com ele. Foi suspenso? Corre atrás de um previdenciarista. É, gente, ó, voltando. Um especialista na área, não vá procurar um que não seja, porque até ele se atualizar das informações, o prazo está correndo. É, Vir, e o nosso tempo também está correndo aqui, né? Está muito gostoso. Mas só para finalizar, você falou de uma questão especialista, né? Um especialista. De um especialista, sabe por quê? Para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que vai nos assistir, por que eu falo do especialista ser tão importante? Por que ele é tão importante? Porque a advogacia não é diferente da medicina, é cada um no seu quadrado. Então, se você tem um problema de visão, certo? Você caiu lá num cardiologista. O que ele vai poder ajudar você? As informações básicas, ele vai saber. Ele vai falar, ele vai falar assim, olha, é, você pode ter miopia, você pode ter astigmatismo, pode ser um glaucoma, nananana, mas eu vou dar aqui, ó, um dipirona para você, para você, até você encontrar, até você ir lá no oftalmologista. Então, é desse jeito que funciona. Entende? Na minha opinião, quem é bom em tudo, não é bom em nada. É isso mesmo. É, eu falo disso, porque assim, quando eu fui dar aula na faculdade, eu fui dar aula de direito penal, mas por que eu manjava de direito penal? Porque eu tinha estudado cinco anos para concurso, então a gente pega, mas domina. É, domina. Hoje, eu só gostaria de falar previdenciário mesmo, sabe? E dentro do previdenciário é riquíssimo de conteúdo, tem muita coisa para se fazer. Tem até o especialista do especialista, por exemplo. Sim. O previdenciarista que só faz, lá no escritório nós temos especialista em cada área do direito previdenciário. Que legal. Eu sou a especialista em aposentadorias com averbação de tempo rural. Por quê? Será, hein? Por quê, né? Por que será, hein? Olha. Eu gosto, eu me identifico, ali a pessoa, eu trabalhei e tal, eu não preciso imaginar, sabe? Eu entro lá dentro e sei o que ele foi fazer. Sim. É, por isso que é bom ter esse especialista dentro dos especialistas, porque no fundo, na dúvida, junta-se dois, três e troca também ideia, né? Sim. Ó, aposentadoria, no fundo, é um caminho, mas aí existem os outros caminhos, né? Os outros braços, né? E é isso aí. Por isso que o escritório tem 25 colaboradores. Isso, 15 anos, né? Pra ferver a cabeça de todo mundo lá. Deixe Maria. É uma dádiva, é uma bênção. Que legal. Que bom. E aí, vamos terminando por aqui? Vamos, doutora. Obrigada por contribuir com a gente, trazer essa informação que vai vir à tona, então a gente já tá sabendo e levando pro público, né, essa informação. Muito, muito obrigada. Uma ótima semana. Esperamos você em breve com mais notícias, hein? Notícias, novidades. Isso aí. Doutora, quando voltar aí, quem sabe aqui a gente já não tem mais novidade no assunto. Com certeza, com certeza. Verdade, verdade. Então, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter colocado na minha vida uma pessoa como a Ver, né? Uma pessoa sensata, assim, e depois você também, tá? Vocês são mulheres admiráveis, donas de um projeto que nasceu, né? De uma necessidade também, né? E hoje estão aí voando, brilhando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Ver e a Arie. Agradeço e recebo, né? Obrigada, também. Isso mesmo. Isso mesmo. Recebo. Estarei à disposição. Com certeza. Não vou falar das senhoras, de vocês, tá? Obrigada. Estou mesmo à disposição, viu? Obrigada, Renata. Em breve. Obrigada, obrigada. E vamos com os novos assuntos aí pra vocês estarem atualizados. Sempre curtindo a nossa página na Arie. Isso mesmo. Então, segue lá o nosso arroba WA Underline Segunda Delas. Porque toda segunda-feira, às 19h, tem o podcast do Segunda Delas aqui da TV Maringa Band. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.